Você quer começar a investir, mas para e pensa. Eu não tenho dinheiro para começar a investir e nem sou um especialista em finanças. E agora eu te digo que começar a investir é mais simples e barato do que o que você pensa. E hoje em dia existem opções de investimento para todos os bolsos com aplicação inicial baixa e baixo risco. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E para começar a investir, obviamente você precisa de uma reserva. Então pensando nisso eu vou deixar aí no link do card um vídeo onde eu falo de como você consegue fazer a sua reserva de emergência tanto para eventuais imprevistos quanto para fazer seus investimentos. Dá uma conferida lá e volta aqui, né? Bom, para poupar dinheiro com regularidade é preciso disciplina. E aí descobrir quais são as aplicações mais indicadas para o seu tipo de perfil, seu prazo e seus objetivos daria muito mais do que só um vídeo. E pensando nisso eu vou te mostrar alguns passos preparativos para essa jornada que simplificam o caminho e te dão um direcionamento para começar. Estabeleça objetivos. Conquistar o hábito de investir fica muito mais fácil definindo objetivos. Sejam eles comprar uma casa, fazer uma pós, viajar pelo mundo, uma meta definida. Traçar os caminhos para chegar até lá fica mais fácil. Aí você vai pensar duas vezes antes de gastar com alguma coisa que não tenha a ver com o seu objetivo. E quando falamos em objetivos não precisa ser algo grande, como comprar um apartamento ou trocar de carro. Pode começar com um objetivo menor e depois evoluir, como poupar 100 reais por mês e começar a investir com esse valor. Na hora de criar metas, lembre-se de que elas precisam ser objetivas, simples de entender e ter os pés no chão. Organizar a quantia mensal que vai para os investimentos. A quantia investida deve sempre estar de acordo com o orçamento pessoal. Também veja se o valor aplicado por mês está de acordo com o objetivo definido. Se der, aumente um pouquinho em meses mais apertados. Não tenha medo de reduzir. O importante é manter o controle das finanças para seguir aplicando. Descobrir o seu perfil de investidor. Saber qual é o seu perfil te ajuda a escolher os investimentos mais alinhados com seus planos. Os investidores podem ser conservadores, que são aqueles que têm baixa tolerância a risco e se priorizou investimentos que podem ser resgatados facilmente. Moderados, que querem proteger o seu dinheiro no longo prazo, mas aceitam correr algum risco. E os agressivos, que topam se arriscar e até aceitam uma perda se tiverem a chance de ganhar mais depois. Esse perfil de investidor é construído com base em algumas informações, como a sua tolerância aos riscos do mercado, idade, situação financeira e, claro, os objetivos para o futuro. Faça um investimento teste. Como já falamos, o primeiro passo é sempre o mais difícil, então fazer uma aplicação para testar é bem interessante. Carre esse investimento como uma espécie de treino e, então, utilize um valor baixo. Existem opções super baratas por apenas R$ 1,00. E como bônus, eu deixo 5 erros mais cometidos por investidores de primeira viagem. 1. Investir todo o capital em renda variável. A renda variável costuma envolver riscos mais altos, por isso não é recomendado colocar o dinheiro somente em aplicações desse tipo, muito menos em um único investimento. 2. Se deixar levar pelas propagandas de investimento. Sabe aqueles anúncios, vídeos e artigos que mostram os melhores investimentos que prometem enriquecimento rápido? Fuja dessas dicas. 3. Não avaliar os riscos. Toda aplicação apresenta riscos, sejam eles altos ou baixos. Fique sempre atento ao nível do risco e saiba qual você pode tolerar. 4. Não considerar os custos do investimento. Existem investimentos que apresentam taxas, então fiquem atentos. 5. Pegar empréstimo para investir. Se você já ouviu falar nessa prática, saiba que ela não é nada recomendada, pois se o seu investimento não tiver boa rentabilidade, você terá adquirido uma dívida sem necessidade. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!